Olha só, moradores do entorno do lago, na rua Joaquim de Matos Barreto, estão na bronca. Eles querem que a Prefeitura de Londrina faça alteração no Natal de 2024. Vamos ver. Durante a maior parte do ano, a rua Joaquim de Matos Barreto, que margeia o Lago 2, é relativamente tranquila. Mas a situação fica bem diferente no fim de ano, quando é montada a decoração de Natal e milhares de pessoas visitam o espaço. Temos um prédio residencial e comercial, no qual ele tem mais ou menos um fluxo de 300, 400 pessoas diários. E quando a gente fecha o trânsito aqui, acaba causando muito transtorno para essas pessoas, para eles saírem. A gente já teve problema de queda dentro do prédio, precisar entrar ambulância e não consegue entrar. Então a gente veio tentar conversar com eles e tudo mais, explicar um pouco mais sobre essa situação. Moradores e comerciantes da rua Joaquim de Matos Barreto se reuniram com representantes da CMTU, Guarda Municipal e da CODEL, para reivindicar mudanças para o Londra e Natal desse ano no Lago 2. Há uma reclamação deles também, compreensível em relação ao acesso de veículos, porque como a rua fica fechada ali pela Higienópolis, as pessoas que moram aqui, elas têm que acessar. A gente vai fazer também uma credencial para esses veículos aqui poderem acessar. No Londra e Natal do ano passado, mais de 100 mil pessoas visitaram a decoração aqui no Lago 2. Além da Joaquim de Matos Barreto, a festividade acaba trazendo impacto para todo o entorno, já que muitos visitantes acabam estacionando os veículos nas ruas ao redor, atraindo flanelinhas e também moradores de rua. A cidade tem que dar um jeito para isso. Se ela quer ter um evento que beneficie a cidade inteira, ela tem que se preocupar com aquelas pessoas que são incomodadas, são importunadas, são prejudicadas por esse evento. A CMTU e a CODEL concordaram em fazer algumas mudanças, como a redução do número de barracas na rua Joaquim de Matos Barreto, transferindo algumas delas para o outro lado da passarela que será montada. Qual foi a diferença? As barracas que vão ficar na Joaquim de Matos são voltadas a gêneros alimentícios. Então elas vão ficar do lado ali da pista de caminhada, sem interromper a guia do deficiente visual e também a ciclovia. E do lado do estacionamento, nós temos prioridades para food trucks. A CODEL vai aumentar o número de banheiros químicos dos dois lados da passarela. A gente vai colocar um pouco de banheiro, a CODEL, imagino, um pouco de cabines na Joaquim de Matos e também vai ter que ter cabine na saída da passarela para poder atender os ambulantes que lá vão ficar e as pessoas que porventura quiserem utilizar aquele espaço.